Olá minha gente, estamos aqui de volta no Dialoga Ribeirão e desta vez a nossa opinião política é sobre o despudor do general. O ex-comandante do exército, o general Eduardo Vilas Boas, é portador de uma doença grave, degenerativa, mas isso não o impediu de participar e decisivamente do golpe que derrubou Dilma Rousseff e levou Jair Bolsonaro à presidência da república. Ele próprio, Vilas Boas, confessa isso num livro que acabou de publicar na versão e-book e parece até orgulhar-se de suas manobras golpistas, de seu poder. O que impressiona é que o general faz questão de dizer algo que normalmente não se diz. parece ter a necessidade de proclamar a Deus e ao mundo que participou mesmo do golpe, que foi importante, que teve papel relevante em momentos decisivos, que os militares estão de volta à política porque ele atuou no golpe e é o grande responsável por esse retorno. Sim. Em 2018, no dia anterior ao julgamento do já famoso habeas corpus de Lula, o general Vilas Boas emitiu uma mensagem oficial pelo Twitter, lida imediatamente pelo jornal da Globo, pressionando os ministros do STF para não soltarem o ex-presidente que se encontrava preso. E o STF, acuado, realmente não soltou. E o ex-comandante do exército vem agora no seu livro e numa entrevista anterior dizer que fez mesmo isso, que pressionou realmente a Suprema Corte. É inacreditável. E o mais incrível é que na semana seguinte ao julgamento, o vanglorioso general não se conteve e foi para a imprensa, foi na Folha de São Paulo dizer que se viu obrigado a pressionar o STF para manter Lula preso, pois havia um descontentamento nos quartéis com a corrupção e, caso Lula fosse libertado, as tropas poderiam resolver as coisas do seu jeito. Esse pode, né? Agora, o general, o fano de suas abomináveis manobras golpistas, publica um livro deixando bem claro que houve intervenção militar no julgamento do STF, que resultou na exclusão de Lula do processo eleitoral de 2018 e levou o militar de baixo coturno Jair Bolsonaro à cadeira da presidência. E, no livro, o general faz outra revelação. Essa intervenção militar no Supremo foi decidida pelo alto comando do Exército, que estava, segundo Vilas Boas, alinhado à marinha e à aeronáutica. Quem acompanha a vida política nacional, muito antes das bravatas do general Vilas Boas, nunca teve a menor dúvida da participação dos militares no golpe de 2016, que resultou no governo completamente militarizado de um militar da reserva. Hoje se entende por que Jair Bolsonaro, logo após sua vitória nas urnas, foi cumprimentado por Vilas Boas e disse Obrigado, comandante. Estou aqui por sua causa. Frase bem sugestiva essa, não? O golpe foi descarado. Só os ingênuos, e são muitos, não perceberam a manobra golpista da caserna e ainda colaboraram com seus votos inocentes nas urnas. Os militares tinham pelo menos quatro motivos para derrubar o governo do PT e voltar ao comando do país. Primeiro, estavam sem fazer política há 30 anos, coisa que contraria a tradição militar na política brasileira e latino-americana. Segundo, odiavam Lula por terem perdido a batalha pelo controle dos territórios indígenas Raposa Terra do Sol. Terceiro, nunca engoliram a Comissão Nacional da Verdade instalada por Dilma Rousseff. E por último, os militares estavam muito assanhados quando perceberam que a desmoralização do governo petista e do PT deixava as portas abertas, deixava um vácuo para que o poder fosse ocupado. Depois de confessar e apregoar suas ingerências e manobras políticas, o general Vilas Boas, tentando ser magnânimo, disse numa entrevista que se preocupa e não concorda com a política nos quartéis. Parece contraditória essa afirmação do general, mas não é não. O general não quer política nos quartéis. Ele quer, isso sim, quartéis na política. Triste sina deste país e do subcontinente latino-americano onde o poder armado faz política e o faz sem nenhum pudor. Por hoje era isso. Quero pedir a todos e todas que continuem com a gente, curtindo o nosso canal no YouTube, as nossas postagens na fanpage, no Instagram, no Twitter, porque o seu comentário, a sua participação é muito importante para nós. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado.